Fala aí galera, beleza? Fala aqui e, mano, estamos aqui finalmente com a série de World Grand Champion, cara. E, mano, eu estou sem RotaFest, então a gente vai ter que procurar aqui no South America mesmo, fazer o que, né? Mas como a gente está na MD-10, acho que não vai demorar muito pra achar. Mas, enfim, velho, bora lá, mano. E eu estou usando o negocinho do controle, eu estou gravando pela primeira vez aqui pelo OBS. Então, se a qualidade do vídeo ficar melhor ou um pouquinho pior, está aí o motivo. Mas, enfim, quando achar a partida eu volto. Mano, na moral, que saudade de eu ganhando. Só tinha medo. Mas então, galera. Quanto tempo, mano, que eu não gravo uma série de outro Grand Champion. Até fiquei com saudade um pouco de o que vocês acham do controle também. Se fica melhor, tipo, pra vocês virem qual tecla que eu aperto ou não. Se atrapalha. Eu sabia que ele ia vindo uns 50 e 50. Ok. Acho que eu vou gravar três partidas hoje. Porque, né? Como está na MD-10, talvez os grados de forfeit rápido ou não tenha muito ação nas partidas. Sei lá, né? Vamos ver. Mas a meta é gravar três partidas por vídeo. Pelo menos na MD-10. Aí, depois, acho que eu vou gravar só duas partidas por vídeo mesmo. O que vocês preferem que eu faça na série de Road to GC? Tipo, querem que eu vá explicando o que eu vou fazendo? O que o meu oponente está fazendo de errado? Tipo, analisando a partida? Ou querem que eu só narre naturalmente como se eu estivesse jogando uma ranked normal? Ai, eu errei. Ai, ele errou. Eu ia dar o maior dunk bonito nele. Caramba, velho. Tá feio a coisa hoje, hein? Não consigo marcar nenhum gol bonito. Nenhum highlightzinho. É, até que o cara não jogou tão mal ali. Tipo, ele conseguiu ganhar território bem. Só que a finalização foi péssima. Tô um pouquinho melhor nos flicks, mano. Andrei treinando bastante em lives. Quem acompanha as lives tá sabendo disso. Ai, finalmente um gol decente. Mas enfim, eu quero voltar a ser bom em flicks como era antigamente. Vocês lembram? Que todo mundo, tipo, me respeitava como o rei dos flicks do Brasil. Nossa. Uma boa época. Agora a única coisa que eu sei fazer é dar powershot. Ganhar 55. Mas whatever. Vamos lá pra próxima partida. Finalmente, cara. Nossa. Na moral. Essa partida demorou, cara. Meu Deus. Tô há uns 15 minutos ali no freeplay. Ah, tá complicada aqui a situação. Mas enfim. Não sei quem vai achar uma partida aqui contra o Breno. Ele conseguiu dar um flick bom e essa finalização ali foi péssima. É, e ali ele... Nunca façam isso, galera. Tipo, não era pra ele ter ido buscar boost, mas tipo, ele foi e ele ficou no meio termo ali, tá ligado? Ele nem buscou boost e nem ficou no gol pra defender a bola. Tipo, ele não fez nenhum dos dois, tá ligado? É que ele tava sem boost, ele perdeu o kickoff. Não tinha muito que ele podia fazer, realmente. Nossa, eu ri, velho. Nossa, aí eu... Aí eu pousei bem. Ia dar challenge rápido, só que eu pousei errado ali com o carro. Ok. Mais um golzinho de kickoff são. X1 é baseado em kickoff, cara. Na moral, tipo, quem ganha mais kickoff ganha... Tá. Não sei que essa pessoa seja eu, né, e erre esses gols assim. E aí, velho. Mas enfim, como eu tô falando. Kickoff é tipo uma coisa essencial pra X1. Se tu quer ficar bom em X1, mano, e tem kickoff ruim, desiste. Uop. Bom, aqui eu percebi que ele tava sem boost e ele tava muito perto. Então eu só dei um... Challenge rápido ali de costas. Aí eu fiz um half flip. E usei a vantagem de boost que eu tinha pra chegar antes da bola. Aqui, ali. Hum, quase que eu marquei. Fedi que eu tô sem boost. Ah, quase deu certo. Mas foi uma play boa que eu fiz. Fedi que eu tava sem boost só pra o cara pensar que eu tava sem. E aí... Tá, não vou falar nada. Eu tava só de olho ali no... Na movimentação dele. Quando eu vi que ele virou um pouquinho... Aí eu... Dei double jump. Rápido. Pra chegar na bola. E ele deu forfeit. GG. Vamos ver qual era o rank dele. Ah, ok. Diamante 3. Bora lá. Quando eu achar partida eu volto, velho. Aí, achou partida. Será que é o Breno de novo? Eu sou bom aí, velho amigo Breno. Breno! Ok. Tamo no... Main Field agora. Bora lá, Breno. Manda um My God. Perfeito? Espeço. Ninguém veio. Meu Deus, velho. Esqueci que tá tudo desconfigurado os meus... Comando de chat. Aqui nessa conta. Nossa, e agora o cara tomou um fake muito lindo, velho. Não foi proposital. Mas, né? Deu certo. Ah, ele tá sem boost. Tá só... Mandar um... Flick. Mais ou menos ali. Que... Não ia conseguir defender. Ah... Deu toque errado. Ai, não dá pra me ter tira. Mas me custei sem querer na bola. Acho que ele tá tiltando. Por que eu tô ganhando esse kick off? Ai, você jogou bem, Breno. Mas eu não culpo. Ele tá... Ele é diamante. Ele ainda tá prendendo. Você não pode... Dar tanto espaço assim pro seu oponente chutar. Tipo, deixar o gol livre só pra você ir buscar boost. Ai, eu dei mais click. Ah! Fiquei tão... Concentrado no que que eu tava falando que eu buguei ali e dei mais click. Mas, enfim. Você não pode deixar, tipo, o seu gol... Inteiro. Aberto assim. Ou se instalar pra defender, tá ligado? Só pra ir buscar boost. É, eu vi que ele desacelerou ali. Aproveitei... Pra dar um chute rasteiro. Bem rápido. No canto do gol. Uma coisa bem da hora pra se fazer. Tô aprendendo ainda. Fazer essas... Plays. Diferenciadas. Vamos ver o que ele vai fazer. É, ele entrou em choque. Ai. Bampou. É, fez perto. Breno, Godia, Cordogar. É, menos uma kickoff. É, menos uma kickoff. Sabe o que eu tô falando, mano? Tipo, eu tô só ganhando kickoff. Eu nem preciso jogar, praticamente. Só de... Ter um kickoff mais avançado que o dele. Conseguir abrir uma vantagem. Falando nisso, ó. O cara vai fazer um comeback. Ó. Ok. O cara fez... Deu mó toque bom lá pra... Fazer... Pra fazer aquilo, mano. É, eu tô bem. A saia aí. Passou mal, velho. Veja. Mas é isso aí, mano. Pronto, três partidas na MD10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Vejo vocês no episódio dois. Tamo junto, guys. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e... Fui. Ah, e outra coisinha. Não esqueçam de me seguir na Twitch também, hein? E no Twitter. Os links estão aí embaixo na descrição. Falou! Tchau, tchau.